É ela mesmo, só que em vez da gente ali, a gente sai a direita, a gente vai pra baixo e a gente pega a direita, não é isso? Só que é só seguir em frente, se pode, é que eu tô passando, né? Parece tremendo, sabe que eles são de mola tremendo? Quando tu pega o violão e sacode assim, tá topo, mas sacode assim, porque eles são meio tremendo? É a mesma coisa Mais antigo, faz umas nossas paradas ali, porra esse pessoal, um beijo, esse pessoal daqui tá, beleza É, 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 tem, é, é, tem esse pessoal aqui, tem o Adrian Milão, o Robert, o Felipe, o Fred, esse aí É por aqui, cê Ali, olha lá da frente É, é, é Eu acho que é aí então, se acertar um busboy... Agora tinha que ter entrado lá, não? Será que é? É... Então, é um clássico do nosso personel, que chama-se Miracolubo. Eu acho que é um clássico do nosso companheiro, que chama-se Miracolubo. Eu acho que é um clássico do nosso companheiro, que chama-se Miracolubo, que chama-se Miracolubo, que chama-se Miracolubo. Miracolubo, que chama-se Miracolubo. Miracolubo, que chama-se Miracolubo, que chama-se Miracolubo. Miracolubo, que chama-se Miracolubo, que chama-se Miracolubo. Vá me arrumar, quero que venha algo pelo mundo Três meses, sentindo calor Quatro meses, sentindo calor Pra terminar, sentindo calor Valeu, valeu E aí E aí Amém. 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 Valeu, galera! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!